Música A Pramilides Brasil se consagra como o maior evento de network profissional ao reunir mais de 120 empresários de todo o Brasil. Encerra a programação de 2019 trazendo o economista José Pena, responsável pela Bank Boston e o Porto Seguro, que falou sobre o cenário econômico do Brasil para 2020. Acompanhe como foi. Música Bom, quinto e último encontro, vamos fazer já um balanço. Qual que é o critério utilizado na escolha desses nomes trazidos ao longo de 2019? Não sei se tem um critério, Márcia, mas a preocupação é trazer as melhores pessoas que representam segmentos relevantes no mercado, que tem impacto direto na nossa economia. Trouxemos pessoas que são influenciadoras no Brasil e fora no Brasil, líderes de grandes empresas que empregam milhares de pessoas. e receber essas pessoas na Prime é sempre uma responsabilidade, primeiro pela confiança que eles depositam no nosso trabalho e segundo por preparar um ambiente onde possa atender a expectativa desses grandes líderes. Há inúmeros eventos que acontecem todos os dias no Brasil e a gente tem o privilégio de contar com essa diferenciação dessas pessoas que tem colocado a Prime em suas agendas para poder compartilhar conhecimento. Nós trouxemos no início do ano o Capuchelli, que é o presidente da Tissen, que falou sobre perspectivas econômicas no começo do ano. Depois nós trouxemos o presidente da DHL, o Maurício, para falar sobre logística 4.0. No terceiro nós trouxemos o Rogério Osório, vice-presidente da Schneider, que falou para nós sobre gestão de pessoas. No último nós trouxemos o Tel, ex-presidente da Bayer, que falou sobre diversidade e inclusão. E nós estamos encerrando agora 2019 com o José Pena, que foi por 20 anos economista-chefe do Bank Boston e hoje economista-chefe da Porto Seguro Investimentos, que vai falar para nós qual é a expectativa em relação ao próximo ano, quer seja no ambiente político, quer seja no ambiente econômico. E nós temos aqui empresários, líderes, que vieram ouvir o Pena, preocupados com aquilo que vai acontecer com o nosso país no ano que vem. Eu tenho acompanhado já nos bastidores esses movimentos. Muitos estão bem otimistas, esperando que de fato 2020 seja um ano muito diferente dos anos que foram os anos anteriores. E o Pena vem confirmar-se de fato aquilo que a gente tem ouvido nos bastidores, de fato está alinhado com uma pessoa tão entendida e especialista como é o Pena, com esses 20 anos trabalhando, representando grandes organizações, com essa visão econômica de uma maneira muito sensível e muito diferenciada. A cada encontro de líderes, a Prime busca promover esse encontro. Pode-se dizer que o sentimento é de dever cumprido? É, a cada dia, a cada encontro que nós temos, o público supera o evento anterior. Nós temos uma média de 130 pessoas nos nossos eventos e são 130 líderes. E se você pegar a característica geográfica, 10% está em Jundiaí. Pessoas que vêm de Curitiba, do Rio de Janeiro, várias localidades para prestigiar a Prime, porque eles identificaram a capacidade da Prime em criar esses ambientes diferenciados e reunir líderes diferenciados. Esse último nos surpreendeu, comparado a todos os outros números. Nós temos hoje 195 pessoas confirmadas para o evento, o que demonstra que o nosso trabalho tem sido reconhecido, de que, de fato, a gente tem oferecido algo de valor para esses grandes executivos. Isso é um motivo de alegria, de honra, mas, sobretudo, de responsabilidade, porque nós sabemos que sempre tem uma expectativa maior no próximo evento do que o evento que a gente realiza. Eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas, por relacionamento. Quem me conhece sabe que eu faço isso com uma paixão e olho cada detalhe, desde a recepção, como é que os banners estão dispostos, o café, porque aquilo que a gente quer fazer é fazer com excelência, porque eu tenho aprendido que excelência, ela honra a Deus e inspira homens. E é isso que a gente quer fazer com a Prime também. Perspectivas para 2020? Mais cinco encontros. Nossos encontros acontecem bimestralmente. Nós temos falado com o presidente da Siemens, nós temos falado com a presidente da GE, nós temos falado com outros presidentes, para que eles venham também enriquecer a Prime, para que eles venham também compartilhar a visão que eles têm de futuro com a Prime. Então, tem bastante coisas boas vindo aí para esse novo ano. A grande novidade, Márcio, é que a gente lançou no mês passado um outro formato de evento. Esse evento é o maior evento que a gente tem, entre 100 e 150 líderes. E a gente criou agora o Prime Insights, que é o estudo de caso que a gente realiza hoje já no ambiente da Prime. A gente já fez o estudo de caso do SBT, nós trouxemos o CIO do SBT, para que ele compartilhasse um projeto novo que eles implementaram lá, uma plataforma para reunir todas as tecnologias que eles têm. Vamos fazer o estudo de caso com o CIO da Siemens e vamos fazer o estudo de caso com o vice-presidente da Natura. A Siemens vai falar sobre comércio exterior e a Natura vai falar dessa compra que eles fizeram com a Avon. A Natura, uma empresa local brasileira, comprou uma multinacional. A Natura, com 6 mil funcionários, comprou uma empresa de 16 mil funcionários. Como é que está sendo essa integração, como é que está sendo essa organização com a cultura e como é que esse processo está acontecendo lá nos bastidores. Então, o vice-presidente vai estar vindo aqui compartilhar com o nosso público também esse projeto. É um estudo de caso com uma plateia bem específica, bem focada. Diferentemente do Encontro de Líderes, é para 25, 30 pessoas, mas porém de altíssima qualidade, onde a gente pode fazer perguntas, conhecer aquilo que foi feito e gerar insights para que os executivos possam cumprir o segundo propósito da Prime. O primeiro é construir relacionamento, o segundo é compartilhar conhecimento. A gente volta para casa com bastante informação, com bastante insight, para que de repente aquilo que foi feito na empresa do colega pode ser útil também na nossa empresa. Qual que é a importância de um evento que reúne diretores e presidentes de multinacionais? A gente vive na era do conhecimento. E eu vim aqui dividir conhecimento, compartilhar conhecimento, a nossa visão estratégica de economia, compartilhar com esses executivos e obviamente colher também a visão deles. Porque a minha visão é uma visão baseada em experiência e modelagem. E a visão deles é do dia a dia. Eles estão, como eu normalmente costumo dizer, com o pé na água. Eu estimo a temperatura da água, eles sentem a temperatura da água. Então essa é uma troca rica, porque eu divido com eles essa nossa visão de como a economia deve se comportar. E eu espero que eles dividam conosco, com todos, comigo, como eles estão sentindo e qual é a expectativa deles. Até para validar a minha visão e a minha visão validar a impressão deles. Com relação ao tema a ser tratado na noite, dá para dar uma resumida de como vai ser? Eu diria que há razões para a gente ter um otimismo cauteloso. Os últimos cinco anos foram muito difíceis para o Brasil. E mesmo nesses últimos anos, a gente sempre alimentou uma expectativa de que a gente poderia retomar um crescimento maior e que acabou se frustrando. Embora esse risco sempre exista, eu acho que há razões objetivas para, desta vez, a gente, de fato, concretizar essa expectativa de um crescimento maior. Obviamente que isso é bom para o resultado das empresas, para o emprego, para a melhora do Brasil. E aqui a minha ideia é exatamente dizer as razões pelas quais eu acredito que há condições para um crescimento maior e, obviamente, também dividir com os meus colegas os riscos que a gente certamente vai estar exposto. Como é que o senhor avalia o trabalho do Luciano à frente da Prime Leads e essa competência que ele tem de reunir todas essas pessoas que têm a sua agenda a ser cumprida e consegue, numa noite como essa, estar com todas essas pessoas juntas para esse evento? Não. Eu estou vendo, eu tenho uma experiência relativamente grande de eventos, mas um dia chuvoso, fim de ano, todo mundo cansado e eu estou impressionado com a presença, não apenas a quantidade, mas a qualidade, o perfil das pessoas que estão aqui. Certamente isso reflete um mérito muito grande do Luciano. Ninguém vem aqui exatamente porque eu sou alguém simpático. Aliás, ninguém vem aqui porque o Luciano é simpático. As pessoas vêm aqui porque enxergam valor nessa troca. Como eu disse no começo, a era da informação, do conhecimento, e ele propicia esse ambiente de troca de informação, de experiências executivas, de conhecimento em áreas que, eventualmente, não são as suas, mas que acabam ajudando no dia a dia. É um insight diferente do que você tem. Eu acho que é inegável. A presença das pessoas aqui falam muito mais do que qualquer coisa que eu possa dizer, mas é inequívoco que há certamente um produto, talvez nem seja a palavra mais adequada, um mérito muito grande do Luciano em criar um ambiente desse, de tamanha qualidade das pessoas envolvidas. O que pode ser medido, pode ser melhorado. E não estamos falando de metas, mas sim de quem vai te ajudar a alcançá-las. Como medir o desempenho de todos os seus processos? Dos planos de ação e dos profissionais da sua empresa? Através de KPIs, que são os indicadores de desempenho de processos. São métricas usadas para quantificar os resultados de uma determinada ação ou estratégia. É necessário comparar periodicamente os resultados com os objetivos definidos, para saber se estamos ou não no caminho certo. Esses indicadores de desempenho permitem medir o sucesso ou o insucesso das ações. Se os resultados esperados não estiverem sendo atingidos, os KPIs permitirão à organização perceber e reagir a tempo. É importante saber a melhor maneira de escolher e definir os indicadores. Existem diversos tipos deles. Cada um com uma finalidade diferente para uma circunstância diferente. Os quatro principais indicadores de desempenho são produtividade, qualidade, capacidade e o estratégico. Eles são todos relacionados um com o outro. Para implantar análise por indicadores na sua empresa, defina os KPIs, que meçam as atividades realizáveis e a entrega do valor percebido para o seu cliente. Esses KPIs devem ser fáceis de medir e de serem entendidos pelos seus colaboradores. Acompanhe constantemente a evolução dos indicadores e tome providências que melhorem os processos. A utilização dos KPIs pode tanto medir os processos numericamente quanto avaliar a qualidade da sua realização. Essa ferramenta de avaliação de performance é crucial para as tomadas de decisões que definirão os rumos da sua empresa. Muitos KPIs levam em consideração informações valiosas apresentadas pela contabilidade, que têm cada vez mais um papel gerencial nos negócios. Se você não confia nos números que a sua equipe contábil oferece, talvez seja a hora de rever também esse processo dentro da sua companhia. Precisa de ajuda? Procure o controle. O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6 mil metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site. UnimedJundiaí.com.br Você esteve participando em 2017 e agora está de volta em 2019. O que é que evoluiu ou se é que evoluiu na tua concepção de lá para cá? Não, evoluiu muito. Então eu comecei em 2017 no primeiro evento. Venho participando de todos os eventos. Então eu pude verificar essa mudança, essa transformação. Então o Luciano e o Paul realmente inovaram a cada evento que a gente vem. A gente é surpreendido com coisas novas. Sejam workshops, treinamentos, clubes para você participar justamente para promover o network e o relacionamento entre os profissionais. Falar nisso, esse é o momento de networking. Qual que é a importância para o empresário estar presente entre outros empresários? A importância é fundamental. Desde 2017 que eu verifiquei que o nível dos profissionais era muito grande naquela época. De 2017 para cá só aumentou. Então assim, o network e o relacionamento é o que realmente move os profissionais. Seja na sua própria carreira ou seja para eles se movimentarem de uma empresa para outra ou fazendo mais negócios. Como é que você avalia o trabalho do Luciano frente a Pramilites? Bom, eu sou suspeito para falar porque o Luciano é uma referência. E desde 2017 eu venho aprendendo bastante com ele e usando essas técnicas que ele vem divulgando seja no LinkedIn, seja através de treinamentos que eu já participei vários com ele. Então são técnicas que realmente me ajudam a ser um profissional melhor. Então o Luciano está de parabéns e desejar muito sucesso para ele. Qual que é a importância de um evento que acaba reunindo diretores e presidentes de empresas e consequentemente sendo um network? É fundamental porque o nosso país tem muita dificuldade estrutural e eu acredito muito na iniciativa privada. E a iniciativa privada para fazer a diferença e mudar a situação, ela precisa estar organizada. E no evento desse a gente encontra outros executivos, a gente discute, a gente compartilha das mesmas dificuldades e muitas vezes a gente encontra alternativas que ajudam ambas as empresas. Isso já aconteceu em eventos no começo do ano, isso aconteceu com a gente nesse evento e em outras oportunidades também. A gente sempre explora e pode encontrar alternativas para os problemas que a gente tem. Então eu sou fã de eventos dessa natureza, acredito, venho em todos, porque sempre dá para tirar alguma coisa de proveito para a nossa empresa. Bruno, o que você acha do trabalho do Luciano à frente da Prime Leads Brasil? Olha, é de valorizar muito, porque esse tipo de iniciativa, à primeira vista, ela não é tão reconhecida, as pessoas todas se envolvem na rotina diária, naquelas demandas do dia a dia e não encontram tempo para fazer networking. E ele é o cavaleiro solitário que está ali puxando a gente, vamos parar, vamos conversar, vamos entreter. E ele tem conseguido isso, basta ver a quantidade de executivos que tem aqui hoje. Então isso faz muita diferença, principalmente na região de Jundiaí. Em outras cidades, em São Paulo, você vê isso acontecendo fortemente, mas em Jundiaí não. E Jundiaí é muito importante, tem muitas empresas, tem um PIB muito forte, e a área industrial aqui é fortíssima, fortíssima. O que você espera de um evento como esse? Eu espero fazer novos contatos, é importante no nosso mundo profissional, ter uma rede de networking, mas uma rede que seja constante, um profissional ajudando o outro, fazendo troca de experiências, conhecimento, principalmente nesse mundo globalizado que a gente vive, e com essa tecnologia que está cada dia mais rápido, o mundo está caminhando muito rápido. Então a gente tem que ser rápido, tem que ser criativo, quanto maior a nossa rede de contatos, é melhor para todo mundo. Aliás, o Luciano consegue essa proeza de reunir numa única noite esses empresários todos, né? Como é que você avalia esse trabalho dele? A forma como o Luciano trabalha é bem diferenciada em relação a outras propostas de networking, porque ele realmente cria essa rede de relacionamento, e é uma rede que ela dura, né? Não é uma rede que a gente se encontra num evento, e troca cartão, e as pessoas não se encontram mais. É a forma como ele trabalha diferenciada. E o que é que você espera dessa noite com relação ao tema a ser abordado? É um tema complexo, né? Fazer previsões e projeções não é fácil. A gente está sempre procurando ouvir, para se orientar para o planejamento da empresa, estratégia, mas sabendo que não vai acontecer tudo, ou vai acontecer totalmente distinto do que está sendo dito, mas é importante estar sempre antenada, né? E entender as tendências. O que você espera de um evento que vai falar sobre perspectivas para 2020? Esse assunto realmente é muito importante, né? A gente está acabando 2019, que já foi um ano bem melhor que os outros, então a gente já vê uma subida no país, então acho que isso é bem importante. Falar um pouco de 2020 acaba norteando, principalmente na parte econômica, acaba norteando para onde a gente tem que ir, onde tem que investir, deixar de investir, tanto a gente como pessoa física, mas também como pessoa jurídica, né? Entendendo na empresa o que a gente tem que fazer, quais são os caminhos. Bruno, como é que você avalia o trabalho do Luciano à frente da Prime Leads? Ah, o Luciano é um amigo, é um querido, ele faz um trabalho excepcional, realmente, eu conheço ele já há algum tempo e venho acompanhando esse trabalho de network, que é muito difícil trazer CEOs, diretores de empresa e ver a casa lotada como está hoje. Então, o trabalho que ele vem fazendo é realmente excepcional nesse tema de fazer network, de trazer pessoas interessantes, pessoas interessadas que vai fazer uma diferença, né? Era isso que eu ia te perguntar, qual que é a importância de um network para o empresário? É muito, porque tudo acaba sendo conexões, né? Então, poxa, aqui eu já vi alguns fornecedores que trabalham lá com a gente, você acaba revivendo esse networking, que às vezes está um pouco dormente, né? Então, é muito bom. E até algumas coisas diferentes, novas, você acaba tendo essa oportunidade de conhecer gente, conhecer coisas novas para o seu dia a dia. Então, é muito importante. O que você espera da noite de hoje, do evento de hoje, que vai falar desse tema, sobre perspectiva para 2020? Bom, esse é o primeiro encontro que eu estou participando, a convite do Luciano, além de consolidar a amizade com o Luciano, conhecer o trabalho que ele desenvolve com a liderança, com empresários, conhecer pessoas, expectativa bastante forte em relação ao José Antônio Pena, que é o economista-chefe da Porto Seguro, amigo pessoal meu, que conheço há muitos anos, mas que, com certeza, vai trazer para nós informações importantes para definições estratégicas para 2020. A gente está num momento importante de mudanças no país, política, mudanças econômicas no mundo, e isso é bastante relevante para as pessoas aqui, eu entendo que tem muitos empresários, líderes, estarem compondo informações para o que vem pela frente. O que você espera de um evento de hoje que vai falar sobre perspectiva para 2020? Eu espero que a gente possa ter uma oportunidade de ampliar um pouco o nosso horizonte. O ano de 2020, apesar de algumas medidas que estão sendo tomadas pelo governo federal, ainda carece de algum pouco mais de estabilidade, principalmente na parte política. E eu acho importante que num momento esse como evento, a gente possa ter uma pessoa com o gabarito do palestrante hoje para trazer informações um pouco mais consistentes que nos ajudem no processo de tomada de decisão. Qual que é a importância de um network como este para o empresário? É fundamental, é tudo, porque nós cada vez mais vamos precisar estar conectados, e o conectado físico, isso é que é a coisa que está sendo mais importante hoje, porque as empresas estão muito dinâmicas, as relações estão muito conectadas, vamos dizer assim, através de ferramentas que são todas muito boas, mas o contato pessoal, o olho no olho, ainda permanece sendo uma importante fonte de conhecimento para a gente, de sabedoria também, e de relacionamento. Eu acredito muito nesse trabalho do network mesmo. Como é que você avalia o trabalho do Luciano frente à Prime Leads Brasil? Olha, desde que eu conheci o Luciano tem três anos, eu só vejo o crescimento do trabalho da Prime Leads também, o Luciano tem tomado um cuidado muito grande de selecionar bem as pessoas que estão fazendo parte desse grupo, eu acho que a Prime está num caminho muito bom, eu me sinto muito confortável de estar aqui hoje participar dos eventos da Prime, junto com o Luciano, pela qualidade em troca da quantidade. O Luciano está sendo bastante cuidadoso de trazer gente que realmente agrega para o network e para o business em si. a Prime Leads Brasil. a Prime Leads Brasil.